E agora o caso do policial militar que estava de folga e baleou um homem durante uma tentativa de assalto. Quem tem as informações e os detalhes da reportagem é o Sérgio Guimarães. A tentativa de roubo foi nessa rua, na geral do bairro Passa 20, em Palhoça. O policial militar Leandro, que estava de folga, retornava da casa de amigos. Exatamente neste local onde nós estamos, dois homens em uma motocicleta vieram na contramão e jogaram a moto na frente do carro do policial, impedindo a passagem. Os dois estavam armados. Foi nesse momento em que eles vieram até na direção do carro, onde o policial estava acompanhado de uma colega. O carro ainda está aqui e olha só, a dupla, cada um com uma arma, a todo momento apertava o gatilho, mas a arma falhou. Foi nesse momento em que o policial militar reagiu. Olha só as marcas do tiro, aqui no vidro do motorista e aqui também no parabrisa. Os tiros foram de dentro para fora. O policial efetuou 12 disparos. Nove acertaram um dos bandidos, já que o outro conseguiu fugir. Os cinco tiros pegaram na região do tórax, do peito e os demais nos braços e nas pernas. A equipe do SAMU foi chamada e encaminhou o bandido em estado grave para o hospital regional de São José. Tanto o policial militar como a colega dele que estava no banco do carona não sofreram ferimentos e passam bem.